E aí, Chavinhos? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, Chapinho? Ó, tamo aqui no Project Zomboard. Já botei algumas coisas aqui, ó. A gente já achou alguma coisinha, né? Já coloquei os baldes ali fora. Já até deu uma chuvinha aqui, cara, ó. Ó, já enchei os baldes aqui de água. A gente vai só precisar fazer uma fogueira agora, né, cara? Mas antes disso, eu quero fazer o quê? Quero dar uma vasculhada aqui no... Quero dar uma vasculhada aqui nesses carros aqui pra gente ver se a gente acha um galãozinho, cara. Ou acha algum carro bom aqui, né? Que esteja com chave ou alguma coisa assim, né? Ó, esse aqui tá... Esse aqui eu lembro que ele tá mais ou menos, cara. Deixa eu ver se a gente acha a chave dele aqui, cara. Às vezes a chave dele tá aqui no meio desse lixo, cara. Deixa eu botar pra procurar aqui. Que às vezes a gente acha alguma coisa aqui nesse lixo, cara, ó. Vamos dar uma olhadinha mais pra cá. Aquele carro branco ali, eu acho que a gente até já olhou, né? Mas vamos dar uma olhadinha nele ali só pra conferir se ele tá top. Olha, a gente já achou alguma coisa aqui. O que que é isso? Graveto. Graveto a gente não vai precisar agora? Deixa aí. Eu acho que ele não tem gasolina, né? Tá, ele tá trancado também. Vamos deixar... Vamos deixar pra gente olhar os trancados depois, porque... Trancado, cara, a gente vai ter que quebrar a janela dele. Quebrar a janela pode chamar mais zumbi pra cá, né? Barulho de quebrar a janela pode chamar mais zumbi pra cá. Eu não quero fazer isso agora. Vamos olhar primeiro esses aqui, ó. Eu vi que tem uns carros aqui, tem uns carrinhos aqui pra baixo também. Vamos dar uma olhadinha neles primeiro, calma. 13%. Então esse aqui já não é uma opção viável, cara. Tá, vamos ver se tem alguma coisa no porta-mala dele aqui, só pra garantir, né? Ó, tem bastante chave em inglês aqui, hein? Vou ficar só com essa por enquanto, que a gente vai usar ela como arma. Não vai usar pra fazer nada mecânica agora, por enquanto. Vamos ver esse aqui. Tem mais carro pra lá, cara? Nossa, esse aqui tá com o motor ferrado. Ó, esse aqui pelo menos tá com a bateria boa, gente. Pode trocar a bateria uma pela outra. Só que eu não acho nada aqui dentro. Ele só chama aquele gravetinho ali e mais nada, fião. Vamos ver esses aqui. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Olha só, esse aqui tá cheio, hein? Nossa, sobrevivência, livro de sobrevivência. Nossa, vamos pegar tudo. Pode pegar, fião. Pega esse livro de sobrevivência 1, 2, 3. Livro aqui é agricultura. Nossa, esse aqui é bom. Nossa, já vamos pegar as coisas pra agricultura tudo aqui, cara. Regador, bom pra guardar água. Semente. Saco de adubo. Olha só que top, fião. Esse borrifador também vamos pegar só pra desencargo de consciência. Vamos botar tudo ali já, cara? Eu vou deixar tudo ali em casa. Pera aí, vamos colocar tudo ali pra gente ver o outro. Quando você tá muito pesado assim. Vamos botar nesse aqui, tá vazio? Vamos botar nenhum vazio aqui. Calma, 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 calma. Pegar aqui. Jogar dentro desse outro aqui. Deixar esse aqui só pra coisa de... Só pra coisa de plantio, cara. Calma, calma, regador. Cadê o regador? Não, vamos deixar o regador lá fora. Isso aqui vamos botar agricultura. Vou botar os livros aqui. Depois a gente vê onde a gente vai colocar, cara. Deixa eu só tirar esse monte de cacareco de mim, cara. Pra parar um pouco de perder life. Saco de adubo. Vamos deixar o saco de adubo aqui também. Será que ele tá com adubo ou ele é saco pra colocar adubo, cara? Não, ele tá com adubo. Vamos deixar ele aqui do lado de fora, então. Calma. Vamos botar ele aqui. Beleza. Vamos deixar esse saco de adubo aqui. Esse regador eu acho que vou botar ele aqui pra pegar água junto com as plantas. Deixa ele encher da água aí. Ó, tá enchendo. Quer ver? Essa água aqui tá vendo água contaminada. Mas acho que pra planta não tem problema, cara. Se é água contaminada. Depois a gente tem que fazer uma fogueira aqui também pra poder descontaminar essas águas. Pra gente encher o bebedouro. A gente precisa também comprar... Comprar não. Pegar as coisas, cara. A gente vai precisar de um carro... De um carro de... De um carro de... De um carro de... Um carro grande, cara. Pra levar coisas, cara. Vamos lá. Deixa eu abaixar aqui pra não chamar muito zumbi. Vamos lá olhar aquele outro carro que tava lá, cara. Do lado do carro que a gente achou as coisas pra plantio. Beleza. Vamos comer aqui. Só pra aliviar um pouquinho. Até aproveitar e fumar. Opa, esqueci de colocar a semente lá no lugar, hein, velho. Nossa senhora. Tá. Deixa eu pegar aqui. Vamos fumar um cigarrinho aqui, né. Beleza. Agora acho que a gente... Ó, esse aqui não tinha nada, né. Se bem que a gente nem olhou, né. Se ele tinha alguma coisa dentro. Deixa eu olhar dentro aqui. Trancado. Outro que tá trancado. Vamos ver esse aqui. Vou exportar mais desse carro aqui. Trancado também. Trancado. Deixa eu ver se ele tá trancado, esse táxi. Trancado, tá. Vamos ver se pelo menos ele tem gasolina aqui dentro, né. Aqui tá todo trancado. Se tiver alguma coisa de... Caraca, esse aqui tá top, hein, filho. Nossa senhora. Olha só. Problema que ele é pouquinha coisa, né. 40 litros só de 40 kg de... Nossa, mas ele tá top, filho. Olha só. Tá todo bonzinho o carro. Nossa, e tá com o tanque cheio praticamente, cara. Nossa senhora. Achamos o nosso. Demonstrói do caramba isso aqui, bicho. Que isso, cara. Deixa eu ver se tem alguma porta aberta. Ah, esse aqui eu vou quebrar uma porta. Eu vou quebrar uma janela dessa daqui. Ah, onde que eu não vou? Calma aí. Deixa eu quebrar essa janela aqui agora, filho. Calma. Quebrar a janela traseira da direita. É essa mesmo. Quebra. Vai. Aê. Tomara que não venha nenhum zumbi. Entra aí. Beleza. Já tamo dentro. Nossa, a chave podia tá aqui, hein, velho. Se a chave tivesse aqui ia ser... Nossa. Abriu o porta-mala. O porta-mala tá destrancado. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nossa. Pior que não tem chave nele, velho. Nossa. Tá bonzinho. Com gasolina, velho. E tudo. Vamos ver o que tem aqui. Nossa. Pior que não tem nada. Só um silver tape. Beleza. Vamos levar que o silver tape serve pra... Pra dar reparo nas coisas. Nossa. Se a gente tivesse uma chave desse carro aqui, hein, cara. Deixa eu dar uma procurada aqui em volta. Às vezes a gente acha, cara. Chave dele aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora, cara. Pelo menos aqui a gente já deu uma vasculhada boa aqui no ferro verde. Sabe? Tem um carro bom, cara. De bola. Bom que a gente tá aqui dentro da casa. Vamos ver aqui. Ó. O mapa. Serrote. A gente já tem um ali que a gente achou. Relógio a gente já foi. Agora o martelo. Falta o martelo. O que que a gente precisa mais? Um serrote, um martelo e a chave de fenda, cara. Mas a chave de fenda eu acho que nem vou marcar aqui que eu acho que a gente já tem. A gente achou ali, né? Se eu não me engano a gente achou uma chave de fenda. Deixa eu olhar aqui. Achamos. Ó. A chave de fenda aqui. Beleza. A chave de fenda é boa pra desmontar coisa, cara. Desmontar cadeira, desmontar essas coisas. Eu acho que já até dá pra gente desmontar isso aqui, hein. Quer ver? Mas eu acho que aí seria melhor a gente... Não dá ainda não. Precisa de martelo e serrote. Não, é só um martelo. Só um martelo pra desmontar a mesa. Tá. A gente precisa achar um martelo então. Ali em cima tem uma casinha, cara. A gente acha martelo em casinha de tipo de um estoquezinho. Os estoquezinhos das casas, cara. Ó. Pra cá, pra cima tem as casinhas aqui pra cima que a gente pode ir. A gente passou ali já. Eu dei uma passadinha lá. Eu dei uma voltinha ali, cara. Só que tem zumbi pra caramba nesse lado aqui, cara. Nesse lado aqui tem muito zumbi aqui nesse canto aqui, ó. Então acho que não é uma boa ideia a gente ir pra lá, cara. Eu acho melhor a gente vir pra cá. Porque aqui eu acho que tem até um negocinho de pesca aqui, ó. Se eu não me engano é por aqui assim. E eu acho que é o próximo lugar que a gente vai, cara. Esse localzinho aqui de pesca. Vai dar bom aqui. É bom que a gente vai ver se acha alguma coisa lá, cara. Deixa eu ver se o pior é que tá de noite já, né, velho. Esse é o perigo. Andar de noite aqui é um perigo, velho. Andar de noite é tenso, irmão. Não gosto de andar de noite. Tá anoitecendo já, velho. Porque fica muito escuro, velho. Muito escuro. Eu acho que eu vou dormir aqui, filho. Não vou pra lá, não. Vou aproveitar que a gente tá com sono. Vou ver se tem um livro desse pra gente ler aqui já. Livro de sobrevivência. Aprender alguma coisa. E vou dormir, cara. Vou dormir que vai dar ruim isso aqui se a gente sair de noite, cara. Eu não gosto de sair de noite nem com névoa, cara. Sempre dá B.O. Sempre dá ruim. Vamos ver os livros aqui onde é que a gente colocou. Acho que tá aqui, né. Tá, vamos aproveitar pra trocar esses livros de lugar aqui. Pegar isso tudo aqui e botar ali dentro do outro armário maior, cara. Deixar aquele armário ali só com livro. E vamos pegar um pra gente ler e dormir, cara. E amanhã a gente vai ver se a gente vai lá embaixo. Não precisa, acho que... Bom, comida a gente tem um pouquinho por enquanto. E é bom que a gente vai pegar ali. Vamos lá embaixo pegar. Ver se na loja de pescaria, ver se tem alguma coisa de pesca lá. Tipo, vara de pesca e isca. Que aí a gente já pesca alguma coisa ali. E já tem um esqueminha pra poder ter comida aqui direto, cara. Que é... Senão a gente vai ter que ficar correndo atrás de casa toda hora, cara. Indo nas casas pra poder correr atrás de comida. E eu não queria fazer isso. Porque, nossa, a gente... A gente... A gente gasta muito tempo fazendo isso, cara. Vamos pegar pra ler isso aqui. Sentar aqui, né, filha. E dar aquela relaxada. Depois a gente come um negocinho. E... Vamos ler aqui antes de dormir. Depois a gente vai dormir, cara. E amanhã a gente vai... Amanhã cedo a gente já foca pra lá, cara. Foca pra lá, pra loja de pescaria. Ver se tem alguma coisa lá. Dependendo, a gente desce. Depois da loja de pescaria, se eu não me engano, tem uma loja de comida. Pra baixo um pouquinho. Aí a gente já pode ir lá e recolher alguma comida também. Se não tiver nada na loja de pescaria, né. Se não tiver nenhuma coisa de pescaria. Ou tiver vazio, sei lá, né. Vai que passou alguém mais cedo e já pegou tudo. Mas beleza. Deu bom hoje. Pelo menos aqui... A gente já sabe. Tem um carrinho bom aqui. Infelizmente não tinha galãozinho nenhum, né, velho. Mal é esse. Sem galãozinho nenhum, velho. Vamos ter que correr atrás de galão de gasolina. Que pra gente pegar a chave daquele carro ali vai ser mais complicado, velho. Ou talvez a gente ache um carro melhor lá pra baixo, né. Quando a gente descer, né. Vamos descer pra lá. Quem sabe a gente não acha um carro já com chave e com gasolina. Aí vai dar melhor ainda, vi. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.